O livro é de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia e começa logo após o êxodo do povo de Israel da sua escravidão no Egito, quando Deus os trouxe até a base do Monte Sinai e convidou Israel para uma aliança. Israel rapidamente se rebelou e quebrou essa aliança, e Deus queria que sua presença gloriosa habitasse no meio do povo, em um tabernáculo. Mas o pecado de Israel danificou essa relação a tal ponto que, no fim do livro anterior, Moisés, como representante de Israel, não podia sequer entrar na presença do Senhor na tenda. O livro de Levítico começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele diz, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Então a questão é, como pode Israel, em pecado e egoísmo, se reconciliar com esse Deus Santo? E esse é o tema do livro. Como Deus, graciosamente, providencia uma maneira de pessoas corruptas e pecadoras viverem na sua presença. Agora, vamos parar por um segundo e explorar essa ideia super importante de que Deus é Santo. Isso é fundamental para entender esse livro. A palavra Santo significa simplesmente ser separado, ou único. E na Bíblia, Deus é separado de todas as outras coisas por causa do seu papel único como criador de tudo, como próprio autor da vida. Então, se Deus é Santo, o espaço ao redor de Deus também é Santo. É cheio da sua bondade, vida, pureza e justiça. E se Israel, que é injusto e pecador, quiser viver na presença santa de Deus, eles precisam se tornar santos também. Seus pecados precisam ser tratados. Por isso temos o livro de Levítico. O livro tem uma estrutura maravilhosa e simétrica que explora as três principais formas que Deus usa para ajudar Israel a viver na sua presença. As sessões externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença de Deus. As próximas sessões internas focam no papel dos sacerdotes como mediadores entre Deus e Israel. E dentro dessas, tem duas sessões similares que focam na pureza de Israel. Bem aqui, no centro do livro, tem um ritual-chave, o dia da expiação, que une o livro todo. E ele termina com uma pequena sessão onde Moisés clama a Israel para que sejam fiéis a essa aliança. Então vamos nos aprofundar. A primeira sessão explora os cinco primeiros tipos de rituais sacrificiais que Israel deveria realizar. Dois deles eram maneiras de dizer obrigado a Deus, oferecendo atributos simbólicos que Deus deu antes a eles. Três outros sacrifícios eram formas diferentes de pedir desculpas a Deus. O israelita oferece o sangue de um animal, enquanto confessa que seu pecado gerou maldade e morte no bondoso mundo de Deus. Mas ao invés de destruir a pessoa, Deus quer perdoá-la. Então esse animal, simbolicamente, morre em seu lugar e espia ou cobre o seu pecado. E através desses rituais, os israelitas eram constantemente lembrados da graça de Deus, mas também da sua justiça e da seriedade da sua maldade e suas consequências. O segundo grupo de rituais apresenta os sete festivais anuais de Israel. Cada um deles reconta uma parte da história de como Deus os redimiu da escravidão no Egito e os guiou através do deserto a caminho da Terra Prometida. E celebrando esses festivais regularmente, Israel se lembraria de quem eles eram e de quem Deus era para eles. Agora na sessão sobre os sacerdotes de Israel, nós vemos Arão e seus filhos como os primeiros a serem ordenados, entrando na presença de Deus no lugar de Israel. E nessa sessão correspondente, nós vemos as qualificações necessárias para ser um sacerdote. Os sacerdotes eram chamados para ter o mais alto nível de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo perante Deus, mas eles também representavam Deus perante o povo. E nós descobrimos por que a santidade dos sacerdotes é tão importante de volta aqui na primeira sessão. Logo depois que a família de Arão foi ordenada, dois de seus filhos entram diretamente na presença de Deus e violam notoriamente as regras. E nesse momento eles são consumidos pela sua santidade. É um lembrete assombroso do paradoxo de viver na presença santa de Deus. Porque ela é pura bondade, mas se torna perigosa para aqueles que se rebelam e a insultam. Então é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos, e que todo o povo de Israel se torne santo. E é disso que tratam as próximas sessões internas. Os capítulos 11 a 15 tratam sobre a pureza ritual, requerida para todo o povo de Israel. E os capítulos 18 a 20 são sobre a pureza moral do povo. Aqui vemos o que está por trás de toda essa linguagem de puro e impuro. Se Deus é santo e separado, os israelitas também precisam estar em um estado de santidade quando entram na presença dele. Isso era considerado estar limpo ou puro. E a presença de Deus era uma zona proibida para qualquer um que não estivesse em santidade. E isso é chamado de estar sujo ou impuro. Agora um israelita poderia se tornar impuro de algumas maneiras. Por contato com fluidos reprodutivos, por possuir uma doença de pele, por tocar em mofo ou fungo, ou tocar o corpo de algo que estivesse morto. Para os israelitas, tudo isso estava associado com mortalidade, com perda de vida. O que nos leva ao símbolo central dessas ideias. Você se torna impuro quando se contamina por tocar a morte. E a morte é o oposto da santidade de Deus, porque sua essência é a vida. Mas isso é importante. Estar impuro não é necessariamente pecado ou errado. Tocar esse tipo de coisas fazia parte do dia a dia. Estar impuro era um estado temporário. Durava uma ou duas semanas e depois acabava. O que era errado era entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e impureza no próprio corpo. Então não faça isso. E a última forma de se tornar impuro era comendo certos tipos de animais. E as leis da alimentação kosher são encontradas bem aqui nessa sessão. Existem muitas teorias de por que esses animais eram considerados impuros e proibidos. Para promover higiene ou para evitar tabus culturais, o texto simplesmente não é explícito. Mas o ponto básico de todos esses capítulos é muito claro. Todas essas regras juntas funcionam como um conjunto de símbolos culturais que fazem Israel lembrar que a santidade de Deus deve afetar todas as áreas das suas vidas. Essa sessão correspondente é sobre a pureza moral de Israel. Os israelitas eram chamados a viver de forma diferente dos cananeus. Eles deveriam cuidar dos pobres ao invés de ignorá-los. Eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual e eles deveriam promover justiça durante toda a sua vida. E aqui no centro do livro nós encontramos uma longa descrição de um dos festivais anuais de Israel, o Dia da Expiação. As chances de que nem todos os pecados e rebeliões do povo de Israel tenham sido cobertos através dos sacrifícios individuais são grandes. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote trazia dois bodes. Um deles era uma oferta de purificação e espiaria os pecados do povo. E o outro era chamado de bode expiatório. O sacerdote confessa os pecados de Israel e simbolicamente os passa para o bode e ele é enviado para o deserto. Novamente, essa é uma imagem muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado e suas consequências do povo para poder viver em paz com eles. O livro termina com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. Ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão da obediência a essas leis. E também os adverte que se eles forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus isso resultará em desastre e, em último caso, exílio da terra prometida a Abraão. Agora, se você quer ver como o Levítico se encaixa na história geral da Bíblia você pode dar uma olhada nos primeiros versos do próximo livro, Números. Ele começa com O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro. Nós podemos ver que agora Moisés pode entrar na presença de Deus representando Israel. O livro de Levítico funcionou! Apesar das falhas de Israel Deus proveu uma maneira para que seus pecados fossem cobertos para que Deus pudesse viver pacificamente com os pecadores. E é sobre isso que trata o livro de Levítico.